Arrasta ela pra treta, é só nifeta Arrasta ela pra treta Arrasta ela pra treta, é só nifeta Arrasta ela pra treta Vai descendo até o chão, ao som do tamborzão Essa mina é demais, rebola o rabetão Vai descendo até o chão, ao som do tamborzão Essa mina é demais, rebola o rabetão É no fluxo ou na rua, no baile, no salão Essa mina é demais, rebola o rabetão É no fluxo ou na rua, no baile, no salão Essa mina é demais, rebola o rabetão Arrasta ela patrita Arrasta ela patrita Arrasta ela patrita Essa nifeta, arrasta ela pra treta Arrasta ela pra treta Essa nifeta, arrasta ela pra treta Vai descendo até o chão, ao som do tamborzão Essa mina é demais, rebola o rabetão Vai descendo até o chão, ao som do tamborzão Essa mina é demais, rebola o rabetão É no fluxo ou na rua, no baile e no salão Essa mina é demais, rebola o rabetão É no fluxo ou na rua, no baile e no salão Essa mina é demais, rebola o rabetão Arrasta ela pra treta Essa nifeta, arrasta ela pra treta Arrasta ela pra treta Essa nifeta, arrasta ela pra treta Tchacututu, tchacututu, tchacututu Tchacututu, tchacututu Tchacututu, tchacututu DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas